É uma boa noite pra vocês, estamos aqui novamente na rádio Butterfly Rustin para comentar com vocês um fato lamentável que aconteceu aqui na cidade de São Paulo e eu vou sair do vídeo agora para que vocês possam ver todas as fotos. Essa é a comunidade de Paraisópolis e moradores postaram vídeos e acusam PMs de espancar jovens após baile. É um horror o que tem acontecido nesses bailes funk. E antes de entrar no assunto do baile funk, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro do que é mais importante. E olha, após a ação policial que resultou em nove mortes em baile em Paraisópolis, comunidade de São Paulo, moradores passaram a publicar vídeos acusando a corporação de abuso de poder. Um vídeo que teria sido gravado durante a madrugada no local flagrou os PMs dando socos pontapés e pisando em dois garotos que já estavam dominados. E outro mostra um policial agredindo pessoas que estavam sendo dispersadas do baile. Então, é o baile que sempre acontece e quebram o pau no baile. Ou é a meninada, ou é com a polícia. A comunidade não quer, os moradores não querem. Eles ficam telefonando direto no 190, reclamam. E o secretário de segurança também já está com a mão na cabeça, não sabe mais o que faz. Então, está aí o baile funk, que o pau comeu. E a gravação, tem uma das gravações que mostra dificuldades das pessoas de saírem do local. O policial flagrado no vídeo agride a frequentadores do baile que passam por ele correndo, proferindo golpes de cacetete na cabeça e nas costas. Tem um vídeo circulando aí na internet. Pelo menos nove pessoas morreram pisoteadas. Morreram pisoteadas. Não corre, corre, né? Depois que a PM começou a perseguição a dois homens numa moto que teriam atirado contra agentes da corporação, houve tumulto e as vítimas morreram durante a dispersão. Foi aquela farra do boi. E sabe quando solta o touro, que todo o touro sai correndo atrás do povo? Foi isso. E moradores falam em cerco, em um cerco organizado ao baile. Durante a entrevista coletiva na tarde de hoje, o porta-voz da PM, Tenente Coronel Emerson Maceira, afirmou ter conhecimento que algumas imagens divulgadas nas redes sociais sobre a ação dos policiais sugerem excessos. Então, nós temos aí a comunidade, o baile funk, e aqui um dos meninos que morreram no baile funk. Esse aí, ó, Marcos Paulo. Ele falou pra avó que ia comer pizza e foi pro baile. E, além da morte do Marcos Paulo, que é esse que nós estamos vendo, a polícia diz que recebeu as imagens. Todas as imagens estão incluídas no inquérito policial para serem analisadas. Não termos certeza que tudo que tenha acontecido nesta madrugada. Algumas imagens nos sugerem abuso, ação desproporcional. Evidentemente, o rigor vai responsabilizar quem cometeu algum excesso, algum abuso, afirmou Maceira. Mas também o pessoal que estava no baile destruíram duas viaturas policiais. O rigor da apuração vai responsabilizar quem, eventualmente, cometeu algum excesso e algum abuso. A polícia militar instaurou um inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias relativas ao fato. O caso está sendo registrado no 89º DP, no Jardim Tabuão. O ouvidor das polícias, Benedito Mariana, afirmou que vai oficiar para que a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo fique à frente da investigação interna sobre o caso. E a investigação enviou uma reportagem investigativa, enviou questionamento sobre o vídeo à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, até o presente momento, não obtiveram respostas. De acordo com o registro da Polícia Civil, as vítimas foram pisoteadas depois de uma ação de controle de distúrbios civis, ou seja, para a dispersão do baile feita pela Polícia Militar. Está aí a comunidade de Paraisópolis, em luto por tudo o que aconteceu. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Só essa que eu mostrei para vocês. O delegado, Emiliano da Silva Chaves Neto, afirmou ainda que os mortos não apresentam ferimento por bala, mas que um dos feridos teve uma lesão na perna que pode ter sido causada por uma bala. E não se sabe ainda se por arma de fogo ou por bala de borracha. O boletim diz que a ação de dispersão ocorreu depois que duas pessoas atiraram contra policiais militares da ROCAM e entraram no baile funk, onde havia cerca de 5 mil pessoas. As equipes da Força Tática, chamadas para dar apoio, teriam sido recebidas com garrafadas e pedradas. Porque está sempre essa meninada, essa molecada que frequenta baile, que frequenta também as festas dessa comunidade, elas acabam tendo aí muitas dificuldades. Não só a polícia, como a comunidade também. Vídeos encontrados pelas reportagens em redes sociais mostram imagens do que seria o atendimento às vítimas no Hospital do Campo Limpo e a primeira tentativa de socorro pelos próprios frequentadores ainda na rua onde o baile acontecia. E os dois vídeos exibem vítimas aparentemente adolescentes. Então, juntando todas as histórias, tirando aí os noves fora, zero, o negócio é o seguinte. Os bailes acontecem nas comunidades. A vizinhança das comunidades já não aguentam mais, reclamam muito. Tem medo de serem agredidas por quem realmente apoia o baile. Todas as pessoas sabem que esses bailes são bailes funk, de sexo, droga e bebida. É o que mais rola em tudo, em todos. E também que a molecada, a meninada, não respeita a polícia. Nunca respeitou. A molecada quer ver o diabo e não quer ver a polícia. Então, tem um bafafá. Como aconteceu, que eles deram ordem de parada para dois motociclistas e os motociclistas entraram no baile, a polícia foi atrás, porque ela não vai e nem nunca vai admitir uma desobediência. e o bicho pegou o palco meu e nove jovens foram para o cemitério. Ou irão para o cemitério. Infelizmente. Não estou do lado da polícia. O exagero que foi cometido vai ser responsabilizado pela corrigedoria e pela apuração da polícia militar. E a meninada de hoje tem que ter mais educação que vem de casa. Porque a molecada de hoje não respeita a polícia. Eu estou cansada de ver vídeos. Eles não obedecem. Eles xingam. Eles fazem gestos. Eles dão com o dedo. Eles tacam pedra. Eles fazem o que eles não gostam da polícia. Mas quando o bicho pega, é a polícia que tem que segurar a onda. Então, está aí. Lamentável. Eu me compadeço com todas as famílias de Paraisópolis que eu conheço. Inclusive, já tive no passado uma prima minha que morava aí. Conheço a comunidade. Uma comunidade maravilhosa. Uma comunidade boa. E, lamentavelmente, hoje está chorando pela perda dos seus nove filhos. Lamentável. Um beijo para você. Está aí um resumo do que aconteceu ontem na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL